Olá, bom dia. Eu me chamo Antônio Carlos, sou técnico em Segurança do Trabalho. Venho aqui para falar para a acionista com vocês, todos os colegas do Técnico de Segurança do Trabalho. Estamos juntos nessa campanha do Abril Verde, junto com o Sintec BF. Meu abraço. Estou com uma obra na Bahia, na qual engenharia, uma escola de tempo integral, obra magnífica. E a preocupação de nós, prevencionistas, é que os nossos colaboradores que voltam para casa são ilesos, sem qualquer intercorrência, pessoal. Então, estamos juntos aí no Sintec BF, estamos juntos mesmo com o nosso amigo Adriano. E um abraço, Adriano, que está levantando a nossa bandeira. Estamos juntos.